Para a gente encerrar o assunto passado, qual foi a melhor fase do Raimundos para você? Ou a melhor coisa da banda? A melhor fase, a melhor fase mesmo, acho que foi o comecinho. Comecinho? O comecinho, o comecinho. Por quê? Porque tudo era novidade, assim, de... Sem compromisso. Todo dia estar querendo saber se tinha alguma notícia nova, se tinha rolado alguma parada, se a fita demo estava vendendo. Sabe, aquele show que a gente esperava o mês inteiro. Tem um show o mês que vem e a gente tocava e era legal pra caramba. Não tinha um pra pra namorar, né? Sabe, assim, lugar pequenininho, lotado. Nosso show estava lotado, tinha 200 pessoas, legal pra caramba. E aquela inocência também, eu acho. Sim, claro, claro, as coisas novas. Tipo, assim, eu acho que as bandas novas me perguntam, assim, pá, como é que a gente faz? Minha irmã aproveita esse momento, que é o mais legal que tem. Esse começo, que tudo é novo, tudo é bom, né? Eu acho que é. E pior fase? Pior fase, eu posso falar que foi quando eu saí, né? Assim, os momentos anteriores eu saí, que tipo assim, pra mim, do meu ponto de vista, eu estava meio que... Quando eu me toquei, eu estava no emprego. Sabe, realmente, eu estava vendendo CD como nunca, fazendo show como nunca, mas não estava feliz com aquilo. Tipo, sabe, consegue ver a diferença? De não ter nada e aquilo ali ser mais do que suficiente, e ter tudo e nada daquilo, supre. Tá. Acho que foi meio que... E foi mais difícil pra você, é... Comunicar, falar com a banda ou tomar decisão? Cara, você me fez agora uma pergunta extremamente difícil. Tomar decisão foi dificílimo. Eu tomei a decisão de sair no último fim de semana de show que a gente fez. Assim, foram... Eu tomei a decisão e quatro dias depois eu saí. Assim, quando estava terminando a turnê. E tomar decisão, falar foi péssimo. Eu nunca tinha saído de banda nenhuma, então, sabe, eu falei, acho que bateu muito duro na hora, assim, que as pessoas ouviram. Mas, tipo, nunca treinei pra isso. Nunca treinei pra isso. Tinha que ser dessa maneira, né? Não ter experiência em sair de banda. É, não existe uma cartilha também. Exatamente. Não, é um momento em que você vai muito pela emoção. É difícil, separação é difícil. Não, e era uma decisão que você tinha tomado, né? Sim. Era uma coisa, ah, eu tô pensando, né? Não, não. Cariço, melhor fase do Jair Montes, pra encerrar o assunto? Ah, eu faço minhas as suas. A primeira fase foi muito melhor. A gente se juntou porque a gente tinha uma amizade muito forte. Eu sempre falo isso, que a amizade era mais importante do que ter banda. Eles tinham banda, o Rodolfo tinha banda, o Digão tinha banda. Eu era o único e não tinha banda, eu tinha um carro. Aí os caras colavam na minha pra me dar carona. Aí falavam, pô, Canissão, você precisa ter uma banda, velho. Pô, a gente vai se divertir pra caramba. E a gente ensaiava na casa do Digão e era massa. Só de ficar tocando ali, tirando as músicas, já era um tesão, assim. E sabe aquele negócio, a primeira música que eu tirei inteira, consegui tocar inteira, putz, eu era horrível. Eu tocava um dedo em cima do outro, assim, não conseguia fazer força, era um péssimo. Até hoje, não engano nada, mas pelo menos aprendi a usar os outros quatro. Não dá cãibra não, né? Putz, era horrível. Eu fui falar isso pro Robério, do Camisa de Vênus. Pô, Robério, caramba, era horrível, cara. Os caras me alugam que eu toco mal. O cara, velho, quando eu comecei a tocar, eu botava um dedo em cima do outro e falava, Robério, meu brother. Tá vendo? Você não é o único, né? Pô, eu botava um dedo em cima do outro, assim, pra tocar, e ficava só deslizando o dedo, assim, tum, 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 tum. Aí, pô, era um tesão, só, tipo, ver o pessoal em volta. Putz, o Raimundos no início foi, sei lá, foi a trilha sonora do meu romance com a minha mulher e tal. E a pior fase também foi, tipo, sei lá, eu... Depois que começou a bater o sucesso na porta mesmo, forte mesmo, que as pessoas, que o sucesso foi subindo na cabeça de cada um de nós, não tô falando de um ou de outro, mas de cada um de nós, e que a amizade foi ficando, sabe, eram quatro pessoas, assim, sabe aquele negócio de Rolling Stones, assim, se possível, viajavam em aviões separados, assim, cada um no seu mundinho e se encontrava na hora do show, assim. E você sente falta, você morando em Caboriú, Santa Catarina, sente falta do convívio com eles? Cara, eu, eu, quando eu tô lá, eu não quero tirar onda, não, mas aquela cidade é boa demais, e eu tô vendo, cê tá super saudável, uma cara boa, dá vontade de todo mundo de morar lá. É, o lance é o seguinte... Como é que é teu dia a dia lá? Cê pega onda, tem horário? Não, eu tinha que morar todo mundo lá. Eu acordo, tenho minhas coisas pra fazer, ajudo em casa com alguma coisa, vou dar rolê com meu cachorro, pá. Se precisar abrigar, a gente vai morar tudo lá em Caboriú, passar uns dois meses lá. É, cai tudo na casa do... Ó, eu cozinho, que eu já sou melhor na parte de... Eu vou comer. E como você se considera surfista? Um bom surfista? Vai ser um cozinho ou não lava? Cara, eu sou um surfista de Brasília, por mais que eu evolua, eu vou sempre ser um surfista de Brasília. O que que significa isso? Não cresceu o mar? O que que significa surfista de Brasília? Cara, aquele surfista de Brasília é tipo o seguinte, cê 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 cê. Eu corro o campeonato catarinense de longboard, né? Então, tipo assim, os campeonatos que eu me dou bem, eu tiro uma onda porque eu sou de Brasília, não era pra estar me dando bem. Ah, entendi. O campeonato que eu me dou mal? Ah, eu sou de Brasília, não era pra estar me dando bem. Cê acha que tá cantando melhor? Cara, eu nunca fui cantor, não. Ah. Eu sou vocalista. Tá. Sou vocal da banda, né? Me deram o microfone na mão, beleza. Então, mas você acha que agora você é um vocalista melhor do que você era? Cara, eu não acho, não. Sei lá, eu acho que hoje em dia, o que eu for, eu não tô muito preocupado, tipo, nunca fiz aula de canto, nunca fui um grande cantor. Se você me colocar cantando assim, vai ser algo meio sinistro. Tipo assim, não tem nada pra ver ali. Tipo assim, eu me preocupo mais com o que eu tô falando, saco? Hoje em dia eu me preocupo mais. Se eu acho que eu sou o melhor vocalista hoje, com certeza. Porque eu acho que o que eu tô fazendo com o microfone na mão é mais sadio. Tipo assim, eu tô falando, né? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Mais, eu não esqueço da falta que fez. Nada pra roubar no lugar, ninguém me vê assim. Descobre o que eu penso no olhar. Reviver o sonho que a gente tem aqui. Teu chance no futuro de devolver pra mim. Alguém me fez sinal. Como quem já me conhece bem. Também sente igual. Dá conta de divulgar pra sempre. Foi bom esperar pra que pudesse enxergar. O que a gente leva no fim é a verdade. Só te tocar. Te faço o que eu não posso falar. Pois eu tenho que dar o que eu vi. Nada é mais mais diferente. Talvez, eu não esqueci. Eu não esqueci. Eu não esqueci. Eu não esqueci. Igual Tá com a tarde de buscar Pra sempre Foi bom esperar Pra que pudesse chegar Que o que a gente leva no fim É verdade Só te tocar Te passo que eu não posso parar Foi do mesmo carro que eu fui Nada custa de ver Foi bom esperar Pra que pudesse chegar Que o que a gente leva no fim É verdade Só te tocar Te passo que eu não posso parar Foi do mesmo carro que eu fui Nada custa de ver Obrigado 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 Contra o vento Contra o invasor Levantei a mão Nova lei que me dê nova visão Voltei Pela porta da presa do vento E no fogo com o homem centro Como alguém que se ergue do que sobrou Do homem sem razão Libertei minha alma da missão Corro sem cansar E a minha vida segue Novo incinerador Meu não pode queimar Não fiz a saudade o meu refém Quando eu arranquei Sem quem O biquíni Pulsa Rebando a minha força Recaça leão Vai dragão Vira bolsa Começa do zero E quando eu chegar Onde eu quero Barreira na minha frente De espera ser como louça Ouça Espirando falar No silêncio Sofrer a cheia da boca Pra escutar O que eu vi Estou armado Quando eu estou de pé O negado Soldado Reforço E homem chamado Corro sem cansar Que a minha vida segue Todo incinerador Meu não pode queimar Não fiz da saudade o meu refém Quando eu arranquei Cai, 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 cai Não fiz da saudade Estou armado Lá Essa roupa Não fiz da saída Não fiz da saudade Rauria Foi tudo Eu acho que Em Feito Faz Fiquei Fiquei Cliquei Fiquei Corro sem pensar E a minha vida segue Como um incinerador Meu tom pode queimar Não fiz da saudade o meu refém Quando eu arranquei O fio que me prende Como um incinerador Meu tom pode queimar Não fiz da saudade o meu refém Quando eu arranquei Obrigado